Fiz um retrato falado Fiz um retrato falado Um trouxa que te ama Dependente de você O caso encerrado E eu que sou ocupado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama E é o Natazinho O Natazinho Fiz um retrato falado Estou ali para a polícia Pra abrir investigação E achar meu coração Que tá com você Que foi com você Eu avisei pro delegado Que ele tá todo arranhado Batendo descompassado Tem seu nome espalhado É fácil ter Todo mundo vê Você merece pra cadear Pra ver o sol nascer guardado Mas prefiro você do meu lado Merece cana Mas se for presa Eu pago a fiança Eu sou um trouxa Que te ama Dependente de você Quando eu passo na rua Falo Olha o viciado O trouxa Que te ama Dependente de você O caso encerrado E eu que sou ocupado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama Eu sou um trouxa Que te ama Dependente de você Quando eu passo na rua Falo Olha o viciado O trouxa Que te ama Dependente de você O caso encerrado E eu que sou ocupado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama A pena na tua cama